Falando em futebol, que é, na verdade, o esporte mais falado do momento, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tem outras variações. Tem o futebol, tem o futebol de areia, tem o futsal e tem o futmesa. Honestamente, não sei o que é isso. E é claro que essa modalidade também tem os seus craques, né? E o apresentador, Vinícius Rodrigues, esteve com dois deles. É bola em campo. Eu quero ver gol, hein? Roda! Boa noite, meu grande amigo Ronivon. Boa noite para você também, ligado no Todo Seu. Estamos na Sociedade Esportiva Palmeiras. O futebol de mesa, é de mesa, não é de botão, né? Futebol de mesa, o nome oficial é futebol de mesa. Quando que surgiu o futebol de mesa aqui no Palmeiras, Paulo? No Palmeiras o departamento existe desde 1987, fez 30 anos agora, ano passado, né? E desde essa época a gente participa de todos os campeonatos, paulista, brasileiro. Ultimamente está se internacionalizando esse esporte, então a gente já joga campeonatos sul-americanos e mundiais também. O Brasil é uma potência do futebol de mesa, Paulo? É a maior potência. É a maior potência? Sem dúvida alguma. Como é um esporte criado aqui, até por isso, a gente acaba difundindo isso para os outros países e eles, lógico, demoram tempo para se adaptar. É como se fosse na década de 50 até 70 que o Brasil dominava tudo, é agora o futebol de mesa. São 11 jogadores na mesa. É mesa que parou, né? É uma mesa, ela tem em torno de 1,80 por 1,20 e tenta reproduzir, tanto nos botões quanto nas regras, o máximo possível do futebol. Então eu sou um goleiro mais 10 botões, a regra é dinâmica, a bola tem um limite de toques e de tempo, mais ou menos parecido com o futebol, tentando se assemelhar a uma partida de futebol. Um dia, existe a possibilidade do futebol de mesa se tornar um esporte olímpico? Ou é uma coisa muito longínqua ainda? É um sonho muito... Sonhar não custa, né? É lógico, seria um sonho se realizar isso. Acho muito difícil, um caminho tem que ser muito longo, tem que se difundir isso muito ainda por muitos países, muitos continentes. Mas quem sabe, se não for na nossa geração, na próxima geração, quem sabe? Como que funciona a rotina de um jogador de futebol de mesa? É um esporte amador, então todo mundo tem sua profissão, né? Você é o quê? Eu sou bancário. É bancário. Então a nossa rotina de treinamento são de duas a três vezes por semana, à noite a gente se reúne aqui para fazer os treinamentos. Esse esporte acaba sendo repetição, então quanto mais você treinar, mais você repete o movimento e acaba indo melhor nos campeonatos. E a família, o que acha de você praticante há 30 anos de futebol de botão, futebol de mesa? Ela já acostuma, né? Então tem muitas viagens, muitos campeonatos, finais de semana, então tem que ter o apoio, senão acaba entrando em conflito, mas comigo isso não tem esse problema. O que é? A esposa? A esposa, a Vanessa, lá dá uma força. No futebol de campo tem uma polêmica envolvendo o Palmeiras. Se o Palmeiras tem ou não tem Mundial. No futebol de mesa existe essa polêmica ou existe um fato concreto? No futebol não existe polêmica também, tem um fato que já tem. A Copa Rio de 1951. Mas no futebol de mesa nós somos os atuais campeões mundiais, tanto individual, que é o Jefferson, quanto por equipe. Vamos lá, no futebol de campo, o Pelé fez 1.200 e o Túlio Maravilha e o Romário bateram os 1.000 ali, meio que... Meio forçado. Meio forçado. E o Miquilin, no futebol de mesa, quantos gols, hein? Eu vou te contar que eu anoto todos os meus jogos, né? Desde que eu comecei. Não vou saber te dar essa resposta de imediato, mas com certeza por volta de 30, 40 mil, porque você joga muita partida no ano. Quanto? E cada partida você acaba fazendo, em média, seis gols por partida. Então se você for fazer uma conta aí 30 vezes quantas partidas você jogou, com certeza já passou disso. Aí, Pelé, tem muito o que aprender, né? E já estamos aqui na nossa mesa, prontos para um duelo. Olha só, Marcos, goleiro ex-Palmeiras, aposentado campeão do mundo em 2002, e o Gabriel Jesus, a esperança brasileira de gols na Copa deste ano na Rússia. E eu vou desafiar ninguém mais, ninguém menos do que o campeão mundial. É isso mesmo? Jefferson, vem aqui, por favor. Jefferson que foi campeão do mundo, é isso? Sim, na Hungria. Foi o último campeonato mundial individual que teve. Esse ano vai ter em Portugal de novo, agora no final do ano. Vamos lá representar o Palmeiras. Então vamos ver se é tudo isso mesmo, bora lá para a mesa, vai. Vamos lá, posso pegar o Gabriel de volta? Pode pegar o Gabriel, eu fico com o Marcos então, beleza? Ô Jefferson, além de jogador de botão, você trabalha com? Ixi, a perda bola. É tua, mas ela voltou no teu, pode jogar. Eu sou juiz do trabalho. Como é que você foi parar no botão, cara? Quando eu era pequeno, meu pai comprou o estrelão e... Na época ele trouxe um Palmeiras e um São Paulo. E aí eu comecei a brincar com aqueles dois times e me apaixonei. Aí os meninos da rua também jogavam, a gente começou a jogar e aí... Segui carreira. E tem botão grande, botão pequeno? Como é que funciona essa dinâmica no jogo, cara? Sim, ó. Esse aqui, por exemplo, que eu estou jogando, é um botão de defesa. Os botões de defesa normalmente são maiores para diminuir o espaço do adversário, para dificultar que o adversário ataque. E os botões de ataque, eles são menores para poder passar mais fácil no meio dos grandões. E são cinco de cada? Depende da tática do botonista, né? Tá. Tem botonistas que jogam com sete botões grandes, porque eles preferem dificultar mais na hora da marcação. Mas é tranqueiro. Sim. Tem gente que joga com seis botões pequenos e só quatro grandes, por exemplo. Eu escolho jogar com cinco de cada um pelo tipo de jogo que eu faço. Estou sentindo que eu vou tomar o gol dentro de alguns instantes. Para o gol. Para o gol, aí eu posso mover para o goleiro. Aí você arruma o goleiro. Amigo, Ronivon, olha eu passando vergonha. Vergonha não que o cara é campeão do mundo, né? Só vê se eu vou acertar, né? Só passa por cima essa aí. Ai, ai, ai. Marcos! Marcos! E lá vem o Palmeiras descendo pelo meio de campo. Moisés! Ó, aí ele lança. Tocou para o Cleiton Xavier. Vai entrando na área. Cleiton Xavier pode bater o gol. Roger Guedes está impedido, hein? Marcos dá o gol. Você pode tirar se você quiser. Ah, então vai para lá, Roger Guedes. Ah, Cleiton Xavier, o goleiro deu canto. Não, brincadeira. Ele vai dar um canto, tá louco? Pode acertar o goleiro, não? Pode, pode pôr aqui se você quiser. Mais fácil? É mais fácil de eu fazer. Ah, mas você não vai fazer. Olha o gol! Gol do Palmeiras! Cleiton Xavier! Vem cá, crianças. Crianças do quantos anos vocês têm? 14 anos e 11, ó. Pessoal, começar cedo. Para chegar um dia, você é um Jefferson, né? É o objetivo de vocês? Ron e Von, futebol de mesa. Jefferson, campeão do mundo. As novas gerações que vêm por aí têm sonho de um dia representar o clube deles. Vocês são palmeirenses? Ih, senti ali, homem. Mas deixa eu estar lá. Representar o clube, representar o país, enfim. Esse é o futebol de mesa. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. É o nosso futebol de botão, que era a paixão da minha vida. Levei uma vez, eu era garoto, fiquei de castigo, minha mãe se aborreceu. Ela tinha uma capa, uma capa francesa com cada botão desse tamanho. Dava como, sabe? Era uma zaga perfeita. E eu sumi com dois botões dela. Meu Deus, o pau comeu solto. Como aqui também, o Vinicius deu mal, né? Também com esses craques aí. Obrigado ao Paulo César Michelin, ao Jefferson Genta, ambos jogadores de fute-mesa. Agora eu vou falar fute-mesa. São jogadores de fute-mesa do Palmeiras. Então fique ligado à nossa programação, porque na semana que vem tem mais uma matéria em clima de Mundial. Dessa vez com o jogo de eSports. Dessa vez com o jogo de eSports. E aí E aí E aí E aí